Fala meus filhos, como é que vocês estão? Bom ou não? Ó, deixa eu falar um negócio, tô começando esse vídeo até um pouquinho diferente aí Tô esperando a Raninha chegar aqui em casa, pra me buscar E a gente tá indo hoje ver outra chacra, né moçada? Pra gente comprar, dar uma continuidade aí na nossa saga Procurando uma chacrinha pra poder comprar Nenhuma Nova Fazenda Que seria o segundo local de gravação do Cauter, tá? Então hoje a gente tá indo ver outra chacra Vamos passar o final de semana lá Inclusive, é da mulher do cara que a gente foi ver a chacra aquele dia A última vez, a última chacra que a gente viu, né? A última e a primeira Então hoje a gente tá indo ver outra E vamos ver se a gente vai agradar Fiquei sabendo que lá tem quadra de futebol de areia, né? De beach tennis, esses trens Tem piscina, tem bastante coisa Não acho que a Raninha vai chegar em um dia Ou não é ela? Estrela não Então moçada, vou agilizar os trens Passar ali pra comprar uma coquinha Uns trens pra gente levar E vamos ver o que vai dar Se a gente vai agradar da chacra ou não Então bora lá, né? Chama Olha quem finalmente chegou Ih, rapaz, tá bravo hoje E aí? Tá brava? Hum Hã? Só um pouquinho Só um pouquinho por quê? Sei lá, que eu sou sim Não, mas a gente tá indo fazer uma coisa boa A gente tá indo ver uma chacra pra gente comprar pra morar Pra gente realizar nosso sonho Ah, agora o sonho Tá bom, a gente vai casar Ai Ah, viu como é que arranca o sorriso da mulher, galera? Deixa eu falar um negócio pra vocês Ó, moçada Tem muita gente perguntando E não tá acreditando Por que que eu tô rifando o mineirinho, tá? E eu vou dar um Vou conversar um pouquinho isso aqui com vocês agora Galera, a gente decidiu rifar o mineirinho Por quê? O mineirinho é um cavalo bastante caro Tá? A gente gosta de fazer algumas açõezinhas Às vezes pra gente poder juntar um dinheirinho Ganhar um dinheirinho Né? Porque as coisas não é fácil pra ninguém E a gente decidiu, né, Raninha? A gente sentou Inclusive a Raninha ficou bem triste também Eu também fiquei Porque a gente vai estar desfazendo Mas a gente tá querendo realizar nosso sonho De ter nossa casinha, né? De ter... De a gente casar Ter nossa família Então a gente resolveu, galera Rifar o mineirinho Pra quê? Pra gente poder realmente conseguir levantar um dinheiro Pra gente tá construindo nossa casinha Comprar nosso ranchinho, né? Comprar nossa chacrinha Pra construir nossa casa Então a gente... Por isso que eu tô fazendo a rifa do mineirinho Moçada, ninguém sabe disso, tá? Primeira pessoa que tá sabendo É você, né? São vocês aqui que tão me assistindo E é por isso Que a gente tá fazendo a rifa do mineirinho Então Quem quiser comprar já um numerozinho lá Pra poder, né? Ajudar a gente aí a realizar esse sonho E eu vou tá realizando o sonho De algum de vocês também De ter um cavalo desse nível Só clicar aí no link Ou os 10 mil reais no Pix também, né? Só clicar aí no link, moçada Primeiro link da descrição aí E o primeiro comentário fixado É... Que que acontece? Pra quem não sabe quem que é o mineirinho Vou deixar uma foto e um vídeo dele aí Agora pra vocês Já um pouco mais dissociado Com mais energia no movimento Com estilo melhor Com grauzinho ainda melhor na cela Com atitude mais bonita A frente mais bem direcionada E aí E aí E aí É, galera, depois de muito tempo Rodando na estrada de chão Rodando Rodando bastante, né, Reninha? A gente se perdeu A estrada é longa Mas chegamos Na segunda chácara Que iremos olhar pra comprar Ô, o cintuno veio aqui, ó Ai, deixa eu arrumar esse trem aqui Chegamos Acho que chegamos, né, Tomás Ó, será que é a porteira fechada? É que tem um gadinho aqui, tá? Vamos abrir aqui e depois vamos Vamos fechar de novo Porque tem um gado solto aqui Rapaz, é grandinho, moçada Tô vendo que é mais ou menos o mesmo problema do mojolo É bem assim, né? Vamos dar uma olhadinha E vamos ver se a gente gosta Ver se as porteiras estão paradas aqui Ih, rapaz Gostou de mim Rapaz, e agora? Acho que Acho que dona Hanna vai ter que descer Nossa, galera, olha a chuva que vem ali, ó Dá uma olhadinha Vamos correr com a chuva que tá vindo ali, gato Olha lá a chuva Chama, bora Será que eu tô fechando a porteira da minha futura fazenda, galera? Ó Já pisei na bosta, é sorte, hein Se as vacas fugirem, não foi eu não Que eu deixei a porteira fechada, ó Fechadinha, tá? A daqui já tava aberta Não vou fechar, não Porque eu não sei pra onde é que é a peluzinha Vai saber, né? Agora vamos Ó, já tem um potrão aqui também Tava falando aqui com o povo Será que a porteira fechada Será que já vem com esses gadinhos aí? Não, mas você tá só, hein, tá? Uai, às vezes Rapaz, pode ter arrumadinho isso, ó Gracinha, moço Chique demais Nossa senhora Bora, vou ver Aqui tem bastante casa Do avô Do dono da esteve aqui, né? Donhadinha, moçada Os gabiruzos melhor Fazer igual tubarão, né? Ah, tchê, tchê, tchê Aí, moçada, ó Boazinho pra não fazer um rodeio Esse homem só vive sem blusa, moço Olha lá Olha o jeitão E esse cabelo, moço? E esse cabelo? Nossa senhora Botou a letra de Junex Lá, o J de Junex Ai, galera Cheguemos Vamos ver Rapaz, a sedzinha aqui é bem arrumadinha, hein? Hein, raninha? Arrumadinha, hein? Vai tomar só gelo? A sedzinha aqui é arrumadinha, hein, fi? Piscininha Que isso? Depois não vai mostrar pro povo Calma aí Fala comigo, filhinho Bom demais? E aí vai me mostrar a chácara ou não? Agora mais uma, né? Ô Vai procurar até a chácara Não, mas calma Ideal É verdade Mas calma Antes de tudo Você não sentiu nem uma coincidência do dia que eu fui lá na chácara e hoje na hora que eu cheguei, não? Só chega na hora do almoço, bicho Mas que foi, velho E tá pronto já, Bodão? Orou esse almoço? Mas claro, né? Eu tô na fome Já tá pronto E bora lá, velho Tá mesmo? Então tá bom, moçada Nós chegamos na hora do almoço É uma coincidência grande, né, Bodão? É, toda vez É uma coincidência grande O que você acha que eu fiquei enrolando lá pra chegar na hora do almoço, hein? Calma aí Foi aí Chama lá Ué, raninha Você já... Você já tá aí na panela? Eu acho Não é possível, velho Nem chegou É uma coincidência boa, né? Não, nem... É, coincidência boa não é Mas eu sabia Que não é o que combinou pra chegar nesse horário, né? Poxa Vai com calma aí Que tem mais gente pra comer, tá? Tô brincando Galera, então nós vamos almoçar aqui Já, já nós vamos ver essa fazenda, tá bom? Esperem só um pouquinho Então a turma ali embaixo, galera Tentando pegar uma tropa Os cavalos que tá solto Tá? Pra gente poder... Pra gente poder conhecer melhor, né? A fazenda por fora, né? O espaço, tudo Porque aqui é bem grande também Pelo que eu tô vendo E, ô, apresenta a casa pra nós, Rezão Apresenta aí pra nós Uma areazinha aqui de foro, né? Aberta, com dois quartos Aqui é uma área, né? Uma areazinha, tipo... Como se fosse com dois chalézinhos, né? Com duas... Uma varandazinha Então aqui são dois quartos Aqui tem outro quarto Calma, então aqui no caso Seria como se fosse pras visitas Entendi Então aqui tem uma areinha, né? Um banheiro independente Aqui também, ó Uma piazinha Que é tipo um lavabozinho, né? É um banheiro mesmo, tem... Deixa eu olhar aqui direitinho Show de bola Ele vem acabadinho Por isso foi chalé aqui Já a parte de dentro, né? Uma salinha Uma sala Outro banheiro Outro banheiro, né? Ô, suíde presidencial Qualquer coisa Não mostra, né? Pra não... Que tem como tem gente que morre Proteçãozinha pra nós, né? Proteçãozinha Nossa Senhora Aqui tem uns quartos Aqui tem uns quartos Uai, os quartos é grandes, velho Os quartos é bom, velho Só o ouro, mano Só o ouro, mano Então aqui no caso São quatro quartos Essa casa Tá igual lá no seu chacra Já tá tudo nobilhado Porque a gente frequenta mais Do que lá, né? Do que lá, né? Pois é, cara Aqui já é uma área de lazer Aham Aqui não pode passar, né? Hum, rapaz, ó Fogãozinho a lenha Show Lá no seu chacra também tem, né? Fogãozinho a lenha, mas... Forninho também? É a lenha também Forninho a lenha também, ó Bem bacana Aí aqui é parte dos fundos, né? Da casa Aqui ainda dá pra fazer Algumas coisas aqui ainda, né? Aqui já vem lá mais de perto Vamos lá mostrar? Então, galera Aqui a gente tá mostrando Logar sério de cara Depois a gente vai dar Uma conhecidinha Aqui tem alguma estrutura De curral? Alguma coisa assim? Aqui em cima? Não, aqui não Onde eu vim ver mesmo Pra poder comprar Não tem, né? Mostrei um baiozinho E o curral É o que vai precisar fazer, né? Como é que funciona? O que é tipo família? Como é que é? Eu não entendo bem É, porque são Tem duas casas lá embaixo Mais uma ali Tudo dividido nas cestas, né? Cada um tem o seu terreno Entendi Então aqui no casa chacra Que a gente veio ver É esse espaço aqui A de cima Ó, a piscinona, velho A piscininha Hidromassagenzinha separada Caixinha de máquina aqui Ali tem um campinho de areia Né? Pra jogar um futebolizinho Um prendinho assim, né? Aqui é recentemente construído, né? É Eu tô vendo que o trem tá tipo mais novinho, né? Tem lugar que pode ser aqui Ah, então tem um campinho Vai ter que ir até lá Naquele matão ali, né? Tem rio que passa aqui? Tem Aqui onde tá essas árvores aqui É tudo rio Ó, a gente volta lá Vai descer lá E desce a cerca Até lá embaixo também É Que são quantos hectares, média? Aqui eu não sei Ué, você vai ter que me falar, Fiquei Mas depois nós temos papel Porque É mais dividido, né? Mas se for pegar tudo aí É bem maior Porque lá nós temos mais de 20 Mais de... Aqui é mais de 20 hectares? Não, a parte que eu vim olhar Não, a parte que eu vim olhar Não, a gente quer dar um... Um 6, 7? É, por aí Ah, então aqui é 6, 7 é que tá Lá debaixo até aqui em cima Vai dar isso, né? Mais ou menos Então aqui, galera A primeira chácara que a gente foi ver Que é do Vinícius, né? Ela tem 18, né? 18 é que tá Aqui já é um pouco menor, galera Só que o que que tá pegando aqui Que eu tô pensando aqui, certo? Como eu vim lá da minha casa pra cá Eu achei um pouco mais distante, né? Mas... Pelo que eu vi Vindo Aqui tá... Eu acho que é um pouco mais... Tipo assim, eu acho que tá Numa condição melhor pra mim hoje Lá tem muita coisa que fazer Apesar de ser mais perto, né? Não, lá é dentro da cidade Lá é dentro da cidade Pega pouco estrada de terra aqui Pega mais Mas aqui, galera Pelo que eu vi É pegar e passar pra dentro já, né? A casa já tá no jeito Se quiser só Mexer em algumas coisinhas Tipo imóvel, nesses trens Pra ficar a nossa cara Dar a cara do caldo pra cá E... Ih, cara Aí os caras passam aqui pra dentro Não tem problema? Ah, não Então tá bom Eles vão pegar os cavalos ali A gente vai dar uma conhecida Então vamos dar uma olhadinha aqui Dar uma rodeada em volta da casa Galera, pra vocês verem Ó, o Spike tá aqui Aqui tá a janela de um dos quartos Ó, um poninho ali, ó Então aqui é a parte de trás da casa, ó Aqui ali é onde a gente saiu Que é a piscininha E a gente chega dali Onde eu gravei pra vocês Vou pegar um cavalo aqui Aparentemente tá bem cru ainda É uma outra oportunidade muito boa Que eu achei Aqui tá mais... Vamos dizer, tá mais pronto hoje, né? Assim, pra nossa realidade tá melhor Tem que ver também aqui, né? Ver se tá dentro da nossa... Mais nova, né? É o que o Vinícius falou É onde eles frequentam mais A outra chácara Era mais um lugar pra eles tirarem dinheiro Pra quem quer ganhar dinheiro lá é melhor Agora pra mim, no caso Que é pra morar, pra gravar meus vídeos Aqui eu acho que tá um pouco melhor De que lá, tá, galera? Porque tá tudo novinho, né? Recentemente construído É... Tem uns trenzinho tudo bacana Aqui também tem uma dispensazinha Dá uma olhadinha aqui pra vocês verem Dá uma olhada, ó Aqui a cozinhazinha, né? Aqui dá acesso pra casa Tem uma dispensazinha Tudo arrumadinho, pintadinho recentemente, tá? Então eu acho que aqui tá um pouco melhor Agora eu quero ver a parte de fora, né? Pra ver se dá pra gente construir nossas baias Pra ver se dá pra gente construir mais algumas coisas E depois a gente vai conversar com eles Questão de valor, né? Pra ver se tá dentro do nosso orçamento Vamos ver se a gente montou em algum cavalinho aqui Vai dar uma olhada Mas aqui parece ser bem grande, cara Porque essa parte desse pátio aqui de cima Faz parte da área de onde eu tô vendo, tá vendo? É quase plano Tem umas elevaçãozinhas, alguns morrinhos Mas bem pouco, tá? É mais questão de nivelamento mesmo Só pra deixar... Nivelamento não É deixar mais plano Não entendo Não entendo Olha, tem uma tropinha aqui Tropinha solta pasto Dá uma montadinha Vamos conhecer melhor aí a chácara agora, né? Tropinha já chegou, moçada A galera riu aqui pra nós, ó A tropa Vamos dar uma voltinha Olha, tem até um poninho aqui, ó Diz que esse poninho é engembrado, moçada Será que dá um rodeio? Esperar a turma ajeitar ali pra gente dar uma olhada Na fazenda agora Nos pastos, nas coisas Vou chorar viola, hein? É, meus filhos, bora ver esse trem ou nada? Bora lá ver? Bora Vai, o quê? E esse poninho aí, Fernando? É bravo ou não? Os olhos ainda estão meio esbugalhados, hein? Bota aí sempre pra andar pra nós ver Vamos ver Ó, rapaz Ixi Maria Ó Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus do céu Vai cair, meu filho Crem em Deus, pai Ó, meu Deus do céu Nossa senhora Que bagaceira Ó Nossa senhora Góia do que eu vou mesmo Vou montar um aqui também, moçada Vamos ver se esse trem é de boa Nossa senhora Ele tá querendo entrar no arame Que ajuda, hein, meu filho Nossa senhora Ai Não tem um cavalinho aqui, moçada Vamos ver, hein? Se calar de Uba é o meu filho De Uba não, nego Puxiu Passa esse trem pro outro lado aqui Ai Nossa senhora Vai voltar pra ficar no poninho Bota no pós bagaçar Ô, quer saber o que você vai mostrar primeiro Onde é que vocês querem ir Vamos dar uma olhadinha aqui nesse passo Depois eu queria dar uma olhadinha lá no Rio, nego Vou botar tudo lá pra lá Então tá bom Vem pra lá também Tá Tchau